Piauí vai reforçar a fiscalização em locais com maior risco de febre afitosa. Ao vivo a nossa repórter Bruna Leão tem os detalhes aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Bruna, vim pra cá, é importante a gente estar falando desse assunto. Piauí tenta buscar aí um status importante que é de livre da febre afitosa sem vacinação, mas antes disso tem essa meta a ser cumprida, por isso todo esse trabalho, né? Isso, quais os detalhes, o que está sendo planejado? É com você. Exatamente, Três. Bom dia a você, bom dia a quem está em casa. São os últimos 15 dias aí de campanha, né, pra que o Biauí se torne, receba o selo, né, de estado livre da afitosa, isso acontece após um ano do estado sem casos de febre afitosa, sem vacinação. Então, assim, a gente tem aí até o dia 30 deste mês pra fazer a vacinação de todos os animais, está certo, pra que isso seja garantido. E por isso existe esse reforço na fiscalização. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto e as medidas que estão sendo adotadas é o gerente da DAP, Dílio Moura. Bom dia, Dílio. Eu queria que o senhor explicasse pra gente quais são as medidas, né, que estão sendo tomadas, o que está sendo feito em prol dessa certificação aí para o Piauí. Bom dia, Bruna. Bom dia, Três. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral, em especial a todos os criadores de bovinos e bubalinos do estado do Piauí. Bem, a última campanha de vacinação contra a febre afitosa no território piauiense teve início no dia 1º e se estende até o dia 30 de abril, portanto, nós fazemos aqui o chamamento a você, criador, que ainda não adquiriu as vacinas nas revendas veterinárias. Nós temos mais de 300 lojas veterinárias cadastradas na DAP, fiscalizadas, monitoradas por técnicos e fiscais da DAP, distribuída em todo o território piauiense. Você que ainda não adquiriu a vacina, busque, procure e não deixe pra última hora para adquirir as suas vacinas, suas doses correspondentes à quantidade de animais existentes na sua propriedade e aí é bom reforçar que somente bovinos e bubalinos deverão ser imunizados e até o dia 30 você deve vacinar os seus animais, não perder o prazo, tendo em vista, Bruna, que essa etapa não será prorrogada, tendo em vista que a portaria 665 do Ministério da Agricultura estabelece que a partir do dia 1º de maio, aliás, dia 2 de maio, é proibido o uso da vacina no território piauiense. Então, por isso que não será prorrogada a campanha, exatamente por conta dessas exigências do Ministério da Agricultura e também da Organização Mundial de Saúde Animal, que determina que durante um ano, no mínimo, o estado do Piauí deve ficar sem o uso da vacina contra a febre aftosa e também proibir o ingresso de bovinos vacinados de outros estados em que executa a vacinação, para que nós possamos, em maio de 2025, receber o Certificado Internacional de Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação. Bom dizer que o Piauí foi reconhecido recentemente como livre de febre aftosa com vacinação, esse reconhecimento é nacional, ou seja, do Ministério da Agricultura, mas o governo do Piauí, por intermédio da SADA, da ADAP, pleiteia o reconhecimento internacional. Por isso que nós conclamamos a você, criador, que ainda não vacinou seus animais, vacine até o dia 30, declarem na ADAP, que é importante essa declaração, e nós temos como meta de vacinar, nessa última campanha de vacinação, 100% do rebanho bovino e bubalino, e aí o Piauí avançar para a área livre de febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional. E são 700 pontos aí, né, de atenção que a ADAP vai estar fazendo o reforço da fiscalização. É, nós temos pontos e propriedades que são caracterizadas como propriedades de maior risco para uma possível introdução do vírus da febre aftosa. Se o vírus da febre aftosa, a gente faz análises e estudos, se o vírus da febre aftosa for reintroduzido a partir da suspensão da vacina no território piauiense, se ele for reintroduzido, onde é que tem mais chance de ocorrer a reintrodução do vírus. Então, são nessas propriedades que a gente caracteriza como de maior risco para a reintrodução do vírus da febre aftosa, e essas propriedades são monitoradas, são fiscalizadas, acompanhadas por técnicos, por fiscais da ADAP, inclusive com a realização da fiscalização da vacinação. Ou seja, essas 700 propriedades que são caracterizadas como de maior risco, elas recebem essa atenção especial, e os nossos fiscais vão lá nas propriedades fiscalizar, acompanhar, monitorar, tanto a vacinação, como a presença de algum sinal clínico compatível com doença vesicular. Então, a ADAP vem executando, vem intensificando essas ações de fiscalização, não só em propriedades de maior risco, mas também em outras propriedades com animais, tendo em vista que nós temos a meta de acompanhar no mínimo 1% das propriedades cadastradas na ADAP, elas devem ter essa vacinação acompanhada por técnicos da ADAP. Então, estamos fazendo o nosso dever de casa, o produtor está fazendo o seu dever de casa, até então nós estamos aí com pouco mais de 20% das declarações realizadas pelos produtores, precisamos intensificar nessa reta final esse índice de cobertura vacinal para o Piauí avançar na classificação e se tornar livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Muito obrigada pelas informações, é isso, Tracy, é esse o recado, né, são mais 15 dias aí de campanha de vacinação, muito importante que os produtores fiquem atentos a essa data, porque depois disso não vai dar mais certo fazer a vacinação dos seus animais. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelos detalhes, agradeço também ao doutor Idilio Moura pelos esclarecimentos, qualquer novidade você volta aqui dentro do Balanço Geral amanhã. É, gente, o Piauí está saindo na frente, realmente tem que redobrar esses cuidados e esse alerta.